Música Dê a pedra e quer de peça, é o mesmo sol da África África do Sul, África do Sul, diz meu irmão África do Sul, África do Sul E o apartagem que faz uma separação Envolvendo muita gente e o conflito das nações Em todas as águas que habita o oceano Não daria pra lavar as mundiças desse mundo África do Sul, África do Sul, diz meu irmão África do Sul, África do Sul Regue no regue, soma regue, lê aê África do Sul, África do Sul Regue no regue, soma regue, lê aê África do Sul, África do Sul É que nos regue, soma regue, lê aê África do Sul África do Sul Regue no regue, soma regue, lê aê África do Sul, África do Sul É que nos regue, soma regue, lê aê África do Sul Regue no regue, soma regue, lê aê África do Sul África do Sul